A taxa de desemprego em outubro, que chegou a 5,3%, foi a menor para o mês desde 2002. A população ocupada no Brasil teve alta de 0,9% frente a setembro, ultrapassando 23 milhões de trabalhadores. O rendimento médio dos ocupados ficou em R$ 1.787, valor mais alto desde março de 2012.